Olha, bem provavelmente isso dê errado, bem provavelmente eu fiz a receita errada. Pouco apimentado. Mesmo? Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora Rosa e esse é meu canal. Antes de eu começar o conteúdo desse vídeo, você já tem que me deixar um like, você já tem que se inscrever no meu canal e você vai comentando tudo que você vê aqui. E hoje é um vídeo de receitinha porque eu sei que vocês gostam. Então hoje eu vou fazer, fiquei inspirada hoje, eu vou fazer uma sobremesa e eu vou fazer um jantar. Então né, é que eu falei, jantar pra depois dar a sobremesa, né? Depende de nada. Eu vou fazer a sobremesa agora, agora são 3 horas da tarde. Eu vou fazer já agora porque tem que dar tempo de gelar, enfim. E aí de noite eu faço a segunda parte, pode ser? Mas até então a receita de hoje vai ser um risoto de óleo poró. Que eu já fiz risoto várias vezes, mas não assim, receita, tipo especificamente, etc. E nunca fiz jantar poró. Eu vou fazer uma sobremesa que se chama Natas do Céu. É uma, né, os portugueses que me corrijam aí, mas é um doce português. E ele é bem fácil e eu vou mostrar pra vocês. Claro que assim, eu vou fazer uma receita que minha amiga me ensinou. E eu espero que dê tudo certo. Então é isso, vamos comigo. É, eu queria falar que pra essa receita você vai precisar. A gente vai precisar de um leite condensado, de um creme de leite, de bolacha maisina. Eu coloquei um creme de leite aqui dentro pra gelar um pouquinho. E o motivo é porque eu queria que ele ficasse mais duro. Mas eu acho que se você bater com uma batedeira, eu creio que vai dar esse resultado. Eu vou fazer tudo no indicador. Primeiro a gente vai começar colocando as bolachas aqui. Triturei a bolacha. Depois de triturar a bolacha, a gente vai deixar reservado pra gente fazer a nossa mistura com isso aqui. Agora eu vou lavar o indicador, né, pra continuar a receita. Agora a gente vai colocar o creme de leite. Lembrando que eu coloquei no congelador. Pra isso também a gente poder ficar mais durinho. Agora a gente vai colocar o leite condensado. Na verdade eu nem lembro se tinha que colocar um primeiro depois do outro, mas vai assim mesmo. Agora a gente vai pegar a travessa e a gente vai colocar essa mistura. Eu sei que você poderia colocar essa mistura e depois a bolacha e depois a mistura em cima. Vamos ver. Como tá muito mole, eu coloquei tudo. E eu vou colocar na geladeira e depois na hora de comer. E eu coloco as bolachas. E se não faz parte da receita, eu vou aproveitar e colocar um pouco de coco. Eu gosto muito de coco. Agora eu vou levar pra geladeira. E se tudo der errado, eu posto embaixo escrevendo qual que é a receita correta. E vocês falam. Mas isso aqui vai ser o que eu vou fazer. E isso, porque eu sou rebelde. Olha, bem provavelmente isso dê errado. Bem provavelmente eu fiz a receita errada. Então se eu fiz a receita errada, se der errado, eu vou colocar aqui embaixo a receita correta. E você pode limitar e fazer o seu. Mas como eu sou queim rebendo, eu vou fazer isso mesmo, que eu não acho queim. Eu vou colocar agora, como tá muito mole, eu vou colocar no freezer. Mas certo seria colocar pra gelar. Gente, eu tirei agora do freezer. Tá meio mole ainda, né? Agora eu vou pôr, tipo assim, a bolacha você podia ter colocado no meio, mas eu vou colocar agora em cima mesmo. Uma coisa bem pobre. Ó, ficou assim, ó. Bolacha aqui em cima. E doce aqui embaixo. Ó, gente, o nosso ficou assim. Claro que ele podia ficar, tá meio mole, tá vendo? Vou experimentar pra vocês que eu sou o que, Master Sef? Sou o que, Ana Maria Braga. Tem que mostrar isso pra mim, então. Juliana tá aqui. Ela vai mostrar pra vocês a gratidão. Mas ficou gostoso, sim. Tá muito bom, né? Vou pegar mais. E eu vou pegar mais. Eu vou pegar mais. Então vou deixar a água pro Bruno. E depois venha pra comer. Gente, voltei aqui depois da minha amiga comer o meu doce. Ficou meio mole, mas coloquei na geladeira. Claro que eu comi antes da janta, né? Mas eu até vou colocar ele, eu acho, no freezer, pra quando o Bruno chegar tá mais duro. Mas eu vou começar já a fazer o risoto. Pra quando o Bruno chegar tá tudo fresquinho. Pra nossa receita do risoto, a gente vai precisar de alho poró, né? Por causa que eu vou fazer de alho poró. A gente vai precisar de risoto. A gente vai precisar de manteiga, creme de leite e azeite. Então é isso. Bora pra receita. O alho poró tá assim. O que a gente tem que fazer é separar a parte branca da parte verde, tá? A gente vai começar assim. Então o primeiro passo pra um risoto de alho poró é separar a parte branca da parte verde. E primeiro a gente vai usar a parte branca e a parte verde a gente vai reservar. Então a gente vai refogar o nosso alho poró aqui, a parte branca. O azeite, pode ser também na manteiga. A gente vai colocar o nosso arroz. E uma coisa assim, bem a gosto, que eu vou colocar agora. Eu vou colocar uma falda de galinha. Mas isso aqui é bem, bem a gosto mesmo. Eu poderia colocar só sal. Vou colocar no faldo de galinha. Coloquei só metade de um. E eu vou aproveitar e colocar um pouquinho de sal. Bem a olho, bem a gosto. Então você pode colocar a calda de galinha. E sal ou não vou dar sal. E aí a gente vai colocar a nossa água. Nossa água a gente vai colocar aqui. Pode fazer aqueles caldos de legumes que as pessoas fazem normalmente. E no caso eu vou colocar só água quente mesmo. Vou aumentar o fogo. Aumentar o fogo. E vou agora tampar o nosso risoto. E a gente vai deixar aqui até secar essa água. E eu já vou. Olha, já tá acabando já. Tá vendo? A água. Ainda não acabou, mas já tá acabando. Então eu vou colocar na aguinha pra ferver. Porque já tá acabando a água aqui, ó. Eu sempre faço isso quando tô usando risoto. Eu coloco uma vez. Acabou a água do primeiro. Eu jogo a segunda água. E deixo aqui de novo. Olha. Eu abaixei já o fogo. Tem que tá acabando a água. Agora é o momento de experimentar. Pra ver se falta sal. E é o momento primeiro de você pegar e colocar nossa parte verde lá do alho coroa. Vai misturar agora. A gente vai colocar também uma colher de manteiga. Então colocou a parte verde. Coloca a manteiga. Aí vai aproveitar pra experimentar. Porque se faltar sal, vai colocar agora. Acho que falta um pouco. Então vai aproveitar. Agora é o momento de colocar. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Eu coloquei um pouco de churro, gente. Mas isso é muito, tipo, eu. Não tem nada a ver. Tipo, nunca li lugar nenhum pra colocar. E agora eu vou colocar o nosso creme de leite. Vou colocar um pouquinho só. Como o Bruno ainda não chegou. Eu vou deixar aqui. Pegando um pouco de gosto. Desligar o fogo. E aí se eu achar que falta mais tempero. Eu venho aqui e tempero ele. Mas olha como ele tá com uma cara bonita. Tá bonito, não tá? Como eu tô fazendo aquele jantar completo. Então além de fazer, já fiz o risoto. Só que o Bruno ainda não chegou. Então depois eu coloco o creme de leite. Pra quando ele chegar tá quentinho, né? Eu já fiz a sobremesa. Agora eu vou fazer o suco. Que é um suco natureba. Que minha mãe leu no lugar lá. E aí eu vou tentar aqui pra ver se dá certo. Ó, eu vou usar a laranja com casca e tudo. Só tirar da parte central. Que é aquela parte branca. E eu vou colocar. Tá tudo lavadinho. Aqui no liquidificador mesmo. Eu cortei um pouquinho de cenoura. Agora eu vou colocar gengibre. Agora eu vou colocar água. Se você quiser fazer muito fitness, você faz sem açúcar. No caso, o nosso vai ter açúcar. Porque eu não sou obrigada a nada. Terminei aqui o suco. Tá bem cortinho. Agora eu vou colocar na jarra. E vou pra gelar. O Bruno chegou. Agora são 9h54. Tô dando só uma reaquecida aqui. Ele não esfriou ainda, mas é porque eu gosto bem quentinho. E aí eu mostro pra vocês o resultado. Você gostou da cara da minha comida, amor? Né? O Bruno já foi direto colocar o suco. Sim. Agora se vai tá gostoso é outra coisa, né amor? Hum, vão ver a cara de... Muito bom. Mesmo? É idiota. Mesmo? Então fala que minha receita tá aprovada, amor. Tá aprovada, muito boa. A gente volta de já, quando tiver sobremesa. Pessoal, a gente comeu, o Bruno repetiu duas vezes, mas tava assim um pouco apimentado. Como é alho poró, eu achei melhor não colocar pimenta, gente. Porque eu coloquei bem pouquinho e mesmo assim ficou apimentado. Minha boca aí está dormindo. O Bruno tava sofrendo aqui, mas ele repetiu duas vezes. Mesmo sofrendo, sofrendo, pra você ver como tava bom. Então, se fosse você, eu fazia, só que eu não coloquei a pimenta. Nossa, a minha ficou com o cabelo, né? Eu coloque a pimenta. Tá lindo, meu amor. O que que é a sobremesa? Agora tem sobremesa. Porque eu sou uma esposa completa, completa. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sobremesa do Bruno, gente. Come, amor. Tô te obrigando. Não tem pimenta, chato. Estou sendo delicado. Não ficou bom mesmo? É. Sim, gente. Vocês viram que é um doce bem fácil. Tipo, vira uma receita aí, tipo, bem simples, bem fácil. E fica gostoso. Minha mãe acha um pouco, muito doce. Mas é, quanto mais bolacha você coloca, eu acho que fica menos doce. Gente, então foi isso. É o meu dia de receitas. Eu espero que vocês gostem. O Bruno repetiu o doce também. Pra vocês verem. Repetiu a comida, repetiu o doce. E agora são 10h30. Tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado. Cadê a sopa? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Tenta fazer essas receitas. Se vocês fizerem. Ou se vocês tiverem alguma sugestão pra me dar. Alguma dica pra me dar. Vocês colocam aí embaixo. E eu queria saber qual a sobremesa preferida de vocês. Se vocês têm um prato preferido. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Comentem aí embaixo. E até a próxima.